Fã da banda Calcinha Preta surpreende todos com sua voz. Fã da banda Calcinha Preta surpreende todos com sua voz. Fã da banda Calcinha Preta surpreende todos com sua voz. Fã da banda Calcinha Preta surpreende todos com sua voz. Fã da banda Calcinha Preta surpreende todos com sua voz.